Bom dia, gente. Eu ia levantar às 5 horas da manhã, né? Só que eu não dormi direito essa noite. Aí quando foi 4 e meia, eu peguei no celular, tirei o alarme. Aí eu pensei assim... Eu vou levantar às 5 horas. Deus me livre, não é mais esse filho, né? Aí eu vou pegar... Vou sair da cama agora, vou fazer café. Vou tomar meu remédio. E vou ver se eu faço alguma coisa. E vocês fiquem aí, tá? Me aguardem e fiquem aí. Enquanto isso, roda a vinheta. Ai, é tão bom acordar a capinha assim, né? 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 Eu vou explicar pra vocês o que que é isso. Olha isso. Mas eu vou fazer café, porque eu preciso de muito café. Pelo menos uns 4 litros de café. Que ninguém merece. Fica a cara toda em casa, né, gente? Ai, meu pai. Queria ter dormido mais. Depois do que eu não adianta nada dormir, depois não consegui fazer nada. Viu? Fazer ele pôr, gente. Fazer meu cafezinho tradicional. Viu? Tomar meu remédio. Ai, 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 ai. Já fiz a minha água pra encher. Essa cafeteira minha aqui, gente, é o meu eletro mais antigo que eu tenho. E ela é... Nossa, eu não desfaço nunca. Aqui eu ponho o pó de café, ó. Uso o filtro de algodão mesmo. A água já tá enchendo. Nossa, eu bebi a água já, eu tô até doendo isso também. Ali eu... Aqui eu ponho o açúcar. Deixa eu parar a água. E passar uma água aqui também, né? Aí... Eu pego a água filtrada. Pego o açúcar. Põe dentro... Aqui dentro. Aqui no caso eu vou pôr três folhers e meia. Pra mais ou menos um litro e pouquinho de café. Duas, três. Pera aí, gente. Aí eu ponho três folheres e meia. E a água eu vou até um pouquinho a mais de trinta e dois xícaras. Aí eu aperto o botão e deixo eu vou fazer. Daqui a pouco eu volto, tá? Beijo. Então, né? O cafezinho acabou, ó. Só sacudir a garrafa pra misturar o açúcar. É muito prático, gente. Eu amo coisa prática. Aí a gente põe no leite assim, ó. Hoje eu vou tomar café com leite. Hoje o dia tá merecendo. Ó. Um cafezinho com leite. Topzera. Vou comer um pedacinho de broa. Mais ou menos assim, ó. Ah, não. Deixa eu escolher esse aqui. Ó. Esse vai ser meu café da manhã. Agora deixa eu contar pra vocês sobre, sobre, aquela lava-louça. Eu queria comprar uma lava-louça há muitos anos. Muitos anos mesmo. Mas eu sempre escutei aquele velho tabu. Não lava nada. Júlia de fora. Sabão é muito caro. Você vai ver. Você vai ter que vender esse trem. É desse jeito. Só que, gente. Eu, ultimamente. Agora eu tô muito cansado. Então, assim. Eu arrumei esses elétricos da cozinha. Então é muita gretinha. Muita sujeira pra limpar. É claro que não são todos que podem ir a lavar-louça. Por exemplo. A minha airfryer da Arno. Ela pode ir a lavar-louça. Os bowls das panelas da Arno. Podem ir a lavar-louça. Já as tampas das fio com colorida, não. As panelas de inox. Panela de alumínio. Nem sonho. Pode. Então. O que acontece? Já facilita bastante. Prato, né? Eu não uso panela de alumínio. A não ser os que já vêm na panela elétrica, né? E... Vasilha de vidro. Eu não uso vasilha de plástico. Então, assim. Tem dias que eu uso ela duas vezes. Mas tem dias que eu uso uma vez só. Ou ontem eu usei ela uma vez só. Hoje eu acredito que eu vou usar uma deles também. Uns dias, assim. Tem mais vasilha. Eu uso de manhã, né? Depois do almoço, né? A tarde, depois do almoço. E... Depois do jantar. Mas... Como ontem não precisava, eu não vou gastar energia elétrica por conta disso. Aí eu conheci uma página que chama Lava-louça Lovers. E eu sempre vi as mulheradas com lava-louça em casa. Inclusive eu via a Cintia com lava-louça dela. A Cintia também tem canal. O canal dela é... É assim minha vida. É esse canal aqui, ó. E eu ficava babando. De ver a pia dela limpinha. E ela colocar a louça na lava-louça. Aí eu pensei, gente. Eu vou ter que arrumar um lugar pra minha lava-louça. Ó. O canal da Cintia é esse daqui, ó. Ela dá super dica de faxina, tá? Ela é super gente boa. Eu vou deixar o link no box. Aí eu pensei assim. Eu vou ter que pegar e comprar uma lava-louça. Só que vai escutando. Aí, inicialmente, eu ia colocar essa lava-louça lá em cima na lavanderia. Então, eu ia pegar a luz do primeiro andar e subir pro segundo. Colocar em cima da lava-seca. Aí o Francisco, conversando comigo, ele arrumou um jeito de colocar ela em cima da pia. Eu, por mim, compraria uma maior. Né? Em embutiria. Ela igual é na casa de todo mundo que eu vejo. Debaixo da pia. Só que a minha casa, gente, vai enchente. Eu tinha um móvel de sala, que vocês lembram ali. Eu perdi ele todo. Então, ali é onde a sala. Nem vai ficar mais móvel de sala. Vai ficar uma rede. E um tapete. Ali, ela tá em cima da bancada. E colocar onde ficar a torre em cima da bancada, ali ia ficar muito feia. Porque ela é muito grande. Então, aqui, o tamanho que dava pra mim mesmo é de oito silício. No início, assim, eu fiquei um pouco frustrado, né? Mas aí eu comecei a ver a página lava-louça, Lóbulos. E a mulherada tem essa daí. As poderosas. E elas tiram a grade dela. De cima. E ela fica top. E já a Electrolux. Eu ia até comprar a Electrolux de oito silício. A Electrolux, a grade de cima dela é no meio. Então, não dá pra você tirar ela. Se você tirar a grade de cima, você fica com a lavagem não muito boa. Então, o abraçante era melhor. Eu também já tinha visto essa também. Na internet e tudo. Aí eu pensei assim. Vai ter que ser ela. Aí eu falei assim. Isso arrumou um jeito que eu vou explicar pra vocês depois. E ela tá assim. Eu tô praticamente encantado. Pra mim, um dos melhores elétricos que eu tenho na minha casa. E eu não fico e saí mais. Porque eu não tenho mais a preocupação de ver a pia repleta de louça. O máximo que eu tenho é pra guardar. Então, eu tô super, super satisfeita. E eu vou falar mesmo pra vocês. Eu acho que o outro serviço, pra mim, tá bom. Porque aqui em casa são três pessoas, né? São três pessoas. Então, assim, dá super certo. A da Cíntia, eu não sei se ela é de 14 serviços ou se ela é de 10. Não prestei atenção. E a dela, tipo assim, ela lota ela. Mas lá na casa dela, vocês estão vendo o vlog. E ela, marido e mais três filhos. São cinco pessoas. Então, assim, o tamanho tem que ser grande mesmo. Então, assim, super, 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 super satisfeito. E hoje, inclusive, eu soubeu até mais tempo pra não fazer as coisas. Eu quero começar hoje. Eu vou... Já tá... O chão da casa já tá limpo. Hoje eu vou pegar. Vou subir lá pra cima. Vou aspirar lá em cima. E nos vlogs eu vou mostrando pra vocês. Um pouco da lava-louça. Mas comentem aqui se vocês querem que eu faça uma resenha completaça mesmo. Tá? Que eu quero saber. Que aí eu pego, faço uma resenha separada pra vocês verem e terem uma noção como que é a lava-louça. E eu vou terminar meu café, tá? E daqui a pouco eu estou de volta com mais alguma coisa. Fiquem aí. Não saiam do canal. Beijo. Vim tomado, né? A área de serviço tá uma zona, mas já tá com roupa ali, ó. E vou colocar a roupa na máquina de baixo. Vou colocar as roupas do dia a dia. Olha, gente. Já até tem. Deixa eu mostrar pra vocês. Que surpreendente. Eu devo ter esquecido de lavar. Vou mostrar pra vocês. Tem até algumas roupinhas ali. Eu vou colocar, então, mais umas bermudas. Mais uns tren, né? Eu devo ter colocado ali e arrumado na casa. E devo ter esquecido. Eu vou encher bem ali. Daqui a pouco eu volto. Então, vamos lá, né? Essa roupa aqui é alguns trens de sintético e... Alguns de algodão, mas eu não vou pôr no anciante, não. Eu vou pôr sabão na lavagem normal. E não vou fazer pra lavar, acho. O sabão aqui é gostoso, gente. Bom demais. Só que ele tá muito ralo. Vou lavar, não mudam mais. Sondrefogação. E... Vou dar um play. Na máquina de lá, na máquina de cá, eu vou colocar... Um pouquinho desse sabão aqui. Um sabão líquido. Vou colocar até o... Médio. Só pra dar um cheirinho. Que é roupa de cama, né? Vou colocar sabão em pó. Porque o sabão líquido em sílio é limpo, né? Você sabe que essa máquina está aqui. Vou colocar um tanto assim de sabão em pó. Esse copinho aqui tem 160 milhantes, tá? Eu vou colocar um copinho bem cheio de sabão em pó. E o amaciante... Eu vou usar uma leucadura. Eu tenho ele aqui. Eu uso só nessa máquina aqui. Ó. Vou colocar até no máximo. Vou lavar um tanque cheio de máquina. Aqui, vocês... É, tem essa máquina aqui, ó. Tem que pegar com cuidado aqui, ó. Ó. Senão o amaciante cai. Ela foi mal projetada, né? Aí eu vou ligar no cama, mesa e banho. Nível alto. E no turbo. E vamos que vá, meu povo. Vamos que vá. Enquanto as meninas estão lá em cima lavando, né? O Einstein já está no quarto. Agora... A Berenice vai entrar depois do almoço. Acho que eu vou limpar a janela, né? Tá vendo, gente? Que misericórdia do Senhor. Não, mas a minha janela está aqui, tá? Está precisando ser limpada aqui. Eu vou sofrer mesmo para limpar. Jesus amado. É cada dia, assim. É um dia uma coisa diferente, né? Pelo menos, assim, o azulejo aqui parece que está... Deixa eu ligar a luz para vir, né? O azulejo está limpinho. Eu vou limpar a janela porque o banheiro eu vou lavar na hora que eu chegar da caminhada. Porque eu já chego quente da caminhada. Eu já pego o banheiro para lavar. Ai, meu povo. É assim mesmo, né? Olha esse estado desse vidro aqui. Olha. Olha.